Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Impotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te levará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escuro e bronquial. Não temerás quanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que andem na escuridão, nem mortandade que assoga meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tua, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te cederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem com teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide calcará o pé, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Também eu, que volvarei, polui no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, levarei, polificarei, dali em abundância de ti. Ele mostra a minha salvação. A salvação vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, aquele que vive reina somente para todos sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus.